Opa! Bom dia, bom dia, mais bom dia mesmo! Vamos abrindo já o nosso vídeo diário de hoje. Deixa eu ver a minha folhinha de mesa da Lei de GG, pra não errar a data, né? Hoje é dia 14, quinta-feira, dia oficial da abertura da Copa do Mundo lá na Rússia. Hoje a Rússia enfrenta a seleção da Arábia Saudita. Aí, portanto, a estreia hoje, a abertura da Copa do Mundo, do Mundial. Que beleza, hein? Parabéns, então, aí agora a toda a colônia lusitana que vai acompanhar Portugal na sexta-feira, hein? Portugal na sexta-feira, a seleção portuguesa vai jogar contra a seleção da Espanha na sexta-feira, às três da tarde, dezenove horas de Lisboa, três da tarde de Brasília, certo? Então, vai ser um jogão de bola, São Paulo vai parar. Portugal também, é claro, vai parar, mas São Paulo, a colônia lusitana em São Paulo, radicada em São Paulo, que é muito grande, vai parar. Seu Antônio da Marianto lá, eu tô ostentando o boleto da Marianto, vai até fechar mais cedo a Marianto pra ver a seleção do português jogar, com certeza, na sexta-feira, né? Então, vai nascer na sexta-feira, que a seleção de Portugal enfrenta a seleção da Espanha. E sempre as informações de Portugal, em nome da Flor do IP, lá do Vale do Paraíba, o Impório dos Pães do Vale do Paraíba. Só lembrando que, olha a hegemonia de Porto e Benfica no campeonato português, ó. Na temporada 10-11, o Porto foi campeão. 11-12, o Porto foi campeão. 12-13, o Porto foi campeão. 13-14, aí entrou o Benfica. 14-15, o Benfica. 15-16, o Benfica. 16-17, o Benfica. E agora, 17-18, o Porto. É dizer, a hegemonia dos dois é impressionante na conquista do futebol de Portugal. Certo? Então, tá aí, portanto, o atual campeão é o Futebol Clube do Porto. E a temporada 18-19 vai começar e você vai ficar acompanhando aqui também, para e passo, para você, tudo aqui, né? Bom, falamos da abertura da Copa, né? Na Rússia, com a Lábia Saudita. Deixa eu tomar uma água mineral aqui, bioleve. Será que o pH dele é acima de 10? Lá no seu campus tem, hein? Lá no Maré das Ráguas, no Maré da Rio Douro. Alô, Maré da Rio Douro, bom dia! Estaria aí tomando um cafezinho da manhã hoje no Maré da Rio Douro. Vou pegar mais água mineral bioleve com pH acima de 10 lá e tomar o cafezinho da Rio Douro, levar a caneca da Bela Paulista, né? Para tomar o café da Rio Douro. Lá tem leite GG, bom para mim, bom para você. Certo? Lá tem leite GG, com certeza. Leite GG para você. Bom, vamos falar também, só lembrando que ontem, já twittei hoje de madrugada aí no meu hashtag do Interpaulo Soldati, né? Já twittei que o Palmeiras empatou com o Flamengo por 1x1, teve seis expulsões no jogo, a equipe líder acompanhou esse jogo aí. São Paulo meteu 3x0 no Vitória, o Corinthians perdeu do Bahia por 1x0, e o Santos ganhou do Fluminense por 1x0. Dá um fôlego a mais aí, um pouquinho de fôlego mais uns dias para o técnico Jair Ventura permanecer no comando técnico do Santos, mas eu acho que ele não deve voltar depois da Copa, não. Palpite, né? Sei não. Não sei se ele volta, não, viu? Não sei se vai voltar, não. Mas tá aí, e o feminino da portuguesa, vamos falar do futebol feminino da portuguesa, o futebol feminino da portuguesa vai mal, obrigado, hein? 6x0, tomou do Flamengo na ida e na volta, meu. Quarta-feira perdeu do Flamengo de novo, de 6x0. Agora vai enfrentar o Santos, né? Pelo Campeonato Brasileiro, hein? Vem enfrentar o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Já pelo Campeonato Paulista, vai jogar só no dia 23. É isso aí. Só dia 23, no 6, contra o Corinthians na Fazendinha. Oh, meu Deus. O feminino não tá legal da portuguesa. Não tá legal o feminino da portuguesa. Bom, torcedor, vamos falar um pouquinho da lusa, da lusa veneno do Canindé? Então vamos lá. Vou deixar bem claro. É bem claro. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você entende. Não é isso que eu sempre digo. Então é o seguinte. Eu gostaria que o torcedor da portuguesa, principalmente o torcedor que tá revoltado com a campanha da portuguesa, com a participação da própria diretoria da portuguesa. E eu, Paulo Sonati, eu não faço parte da diretoria da portuguesa. Não faço parte. Não sou diretor, não sou vice, não sou nada num contrato. Nem tenho ido aos treinos mais pra evitar polêmica. Então não tenho nenhuma culpa, nenhum problema do que tá acontecendo na portuguesa. Nada, nada, nada. Não tenho. Não tenho. Lamento o que tá acontecendo. Porque aí me faz lembrar o seu soldoso Armando de Barros, que me dizia que o Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, dizia, não se preocupem com a portuguesa. Eles se matam entre eles. Olha, caramba, nos últimos dias eu tenho visto o noticiário, tenho acompanhado os problemas da portuguesa. Mas mais do que nunca essa frase do Paulo Machado de Carvalho funciona. Como eles brigam entre eles, hein? Pelo amor de Deus, meu. Como briga entre eles. Próprio Tessouza, portuguesa, faz o negócio, sabe? Meu, puta que pariu, não adianta. Olha, uma presidente que aguenta ali, filho. Não há. E se o Alexandre não tá na presidência, ele martela também. Bate também, porque já bateu pra caramba também. Então, não sei, cara. Não sei o que fazer. Então é não se preocupar com a portuguesa mesmo. Eles se matam sozinhos entre eles. É o Paulo Machado de Carvalho. Tinha razão. Lamentavelmente, tinha razão. Você não vê mais as pessoas se unirem em prol da portuguesa. Esquece, você não consegue isso. Você não consegue. Um cara que conseguiu isso aí tem que fazer um busto pra ele no Canindé. Um cara que conseguiu unir todos os homens da portuguesa tem que fazer um busto pra ele no Canindé. Tem que fazer um busto. Mas bem na entrada do Canindé, ali na porta de entrada. Porque, pô, brincadeira. Então, não se preocupe com a portuguesa. Deixa. Deixa que eles se arrebentam entre eles. E tá demonstrando aí nos últimos dias aí nas redes sociais. Você vê tudo isso. Entendeu? Então, eu, sinceramente, tô alheio a tudo isso. Então, você, conforme for fazer o seu protesto aí, você pensa bem. Tá? Você vai protestar. Onde você vai fazer. Quem você vai agredir. Sabe por quê? Pô, meu, pelo amor de Deus, né? O ideal é não agredir ninguém, mas escolhe, né? Pelo menos para agredir a pessoa certa, né? Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Tem jogador novo chegando? Tem. Tem o Alexandre lá de teste, mas não é nem pra falar no nome do camarada. Tá lá de teste. O Gabriel tá aí, letigioso, acertando o contrato com a portuguesa. Não sabe se permanece ou se fica. Eu acho que fica. Ele deve abaixar um pouquinho o contrato dele. Faz uma Copa Paulista. Quando o Gabriel aparece a 2, ele vai e acerta o salário dele e o Gabriel pra ficar também, né? Tem jogo treino. Fez jogo treino no sub-20. Tem jogo treino marcado com o Atlético de Paraíba e Cajazeiras, mas... Lá no dia 21 ainda vai demorar ainda. Ah, chegou o Lito, lateral direito. Tem o Wellington da Goberto Andrade. É Lito, ex-Maringá. O Alan Al conhece muito bem. Foi ele que indicou mais um lateral aí. É o Lito. Lateral direito que chega para reforçar o time da portuguesa. Bom, vamos falar agora também? Vamos falar da base da portuguesa? Vamos fazer um resuminho rápido da base, ó. Sub-11, sub-13, tá? Joga dia 24 de junho. Não é domingo agora, é dia 24 de junho, tá? Praticamente só no outro domingo. Deixa eu ver, 24 de junho. É, no outro domingo. Porque o domingo agora é 17. Joga dia 24 de junho o sub-11 e o sub-13, tá? Vai jogar contra o São Paulo no CT da Lusa. Sub-11 e o sub-13, joga contra o São Paulo no CT da Lusa, tá? É, dia 24 de junho, hein? Lá no CT. Dia 24 de junho no CT. Aí tem o 15 e o 17. Joga contra o Santo André, sábado, abadu. Agora, dia 16. Sábado agora. Tá, 9 horas da manhã, joga contra o Santo André. Também no CT da Portuguesa. É, e o sub-20 da Lusa joga sábado agora também. Só que às 3 da tarde na Fazendinha contra o Corinthians. Tem que ganhar do Corinthians, gente. Pra poder ficar entre o G4 aí. Porque o Juventus tá na mesma pontuação que a Portuguesa. E vai ter que vencer aí, que se não, já viu, né? Vai ter problema, hein? Vai ter problema pra classificar o sub-20. Tá bom? Bom, o Robert continua treinando. A atração maior da Portuguesa é o Robert. Mas o Alexandre me disse, tava almoçando com o Alexandre na churrascaria marginal Gril. A melhor churrascaria do Brasil. O Alexandre me disse que o contrato do Robert é bem diferenciado. É o contrato de premiação e por rendimento. Então, o Alexandre tá me explicando lá. Por conquista. De repente ele conquista a Copa Paulista. Ele é campeão, recebe uma graninha a mais. Sabe, é por etapas aí. Então, não vai tomar muito prejuízo a Portuguesa. Caso venha se machucar o jogador Robert em função da idade do Robert, né? Então, tá aí, portanto, as informações de hoje no meu vídeo diário aqui da Portuguesa. Eu quis mais pra dizer isso aí. Lembrar o saudoso Paulo Machado de Carvalho. No atual momento que vive a Portuguesa. Impressionante, velho. Impressionante. Impressionante. Não se preocupem com a Portuguesa. Eles se matam sozinhos. É isso que dizia o Paulo Machado de Carvalho. E é isso que tá acontecendo. Tão se matando sozinhos a Portuguesa. A própria gente da Portuguesa que leva o processo pra outro lugar. É a própria gente da Portuguesa que divulga as coisas na empresa. Que passa pela televisão. Que passa... Não se preocupem com a Portuguesa. Deixa lá que eles se matam sozinhos. Saudoso Paulo Machado de Carvalho. O Armando de Barros que me dizia sempre isso. Um abraço ao Manuel Carvalho da Laticínios Barcelos. Está ali lá também na Laticínios Barcelos. A Luz do Bahia da Galinhada do Bahia. Mudou de endereço, mas não mudou o sabor, hein. É o mesmo sabor a Galinhada do Bahia. Tá bom? Lá na Sacaria Leão também. Na Teste e o Neve do amigo Marcos Cabelo. O firmeiro agora do onze não tem nada da ver. Também é outra coisa que... Nossa, é uma tempestade em copo d'água que os caras fazem. Meu Deus do seu amor. Vamos lá, vai. Até amanhã, se Deus quiser. E ele adquirir. Tá legal? Bom dia. Um abraço. Um abraço.